Eu quero subir naquela porra ali, ó. Ó, nós trouxemos uma balança de bioimpedância pra vocês. Põe a balança em cima da mesa, só a gente sobe em cima da mesa. Vai ter que ficar pelado em cima da mesa. Além dessa... Ah, vai ter que ficar pelado? Que papo todo tá esse aí, cara. Caralho, cuequinha, mano. Tem que ficar de cuequinha? Só de cuequinha. Não, mentira. É sério, cara. Mas eu não tô de cuequinha. A cuequinha você não precisa tirar. Eu não sei. Saiu o bicho solto, então? Bicho solto. Saiu o bicho solto, então. Eu sou o bicho solto. Cachorro sem coleira. Cachorro sem coleira. É isso, então. Tem que tomar cuidado. Você tá mexendo no lixo? É porque tá frio. E aí o saco não cola na coxa. Aí dá, entendeu? Rapaz, velho. Mas se o zíper pegar a truta... Não tem zíper. Eu uso calça de elástico. Eu sou gordo, cara. Só calça de elástico? Já viu o gordo usando, sei lá, bagulho de zíper? Sei lá, cara. Mas trouxemos uma máquina da verdade aqui. Essa máquina vai dizer... Saiu do papo de pau aqui. Tá pronto essa porra aí? Tá pronto? Então eu vou lá primeiro. Vamos lá, quero ver. Vai lá. Saca aí. Saca o saco. Fica só de bermuda. Bom, mas a gente vai saber, a gente vai só confirmar que a gente já meio que sabe, né? Bermuda pode ficar. Bom, o Igor tirar a camisa não é nem um evento. Você tem que segurar. É tipo todo dia. Segura essas duas assas. Só tá com uma setinha aí, Igor. Primeiro entra com os dados, Maurício. Caraca, tem que até que segurar um... Porque na verdade o que acontece? O que que essa máquina, enquanto o Igor tá fazendo o exame... Pode entrar, Maurício. O que que essa máquina faz? Ela gera um impulso elétrico. Tá passando pelo corpo dele uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica que circula o corpo dele, ela gera uma resistência e uma reatância. Essa resistência e reatância é como se ela sofresse resistência pelas barreiras que vai passando no corpo dele. E o que que ele tem de barreira corporal? Água, gordura, massa óssea, massa muscular. E a medida que ela vai tendo resistência e reatância, ou seja, que ela resiste e que ela penetra... Ele mede a onda, né? Ela mede uma frequência. E essa frequência, ela tem uma ligação. Qual é a frequência da gordura? Qual é a frequência da água, da massa muscular? Então ela tem uma boa precisão. Legal. Eu tenho uma balança que você põe o pé e tem um negócio de mental. Não sei se ele... A teoria é a mesma. Depende. Ela é ligada numa energia elétrica pra poder gerar... Não, então é uma balança que trabalha... Ela trabalha mais estimativa. São cálculos que ela faz. Existem cálculos como o Harris-Benedict, por exemplo, que você consegue determinar isso. Essa balança, ela te dá taxa de metabolismo basal, como o Harris-Benedict, que é uma equação, dá. Mas ela dá percentual de água e percentual de gordura com mais precisão. Por essa resistência e reatância. Pode crer, muito louco. Ele vai imprimir aí um extrato. O extrato da vida... Cara, imprimi tudo. Que da hora o negócio. Você vai fazer também, né? Você vai fazer também. Faz. É um dado interessante pra você guardar, sabia? Tá. Eu vou tirar o short só se meu quarto não tiver a coragem. É bom pra você... Não, não. Você pode manter a bermuda. Você tem noção do que você precisa mudar. Entendeu? Caralho, vocês vão ver as tetas... Você tirou carteira, celular, essas coisas do bolso, né? Tirei, tirei, tirei. Qualquer objeto de metal acaba atrapalhando. Boa. A esteta mais erótica do YouTube é a do Monarca, ela... Boa. Mas vamos tirar isso de você, cara. Pior que toda vez que o nego fala da esteta dele, ele pega bem na ponta. E balança, né, cara? É parecer o Vira, né? Só que não. Lembra da Elvira? Lembro. Óbvio que eu lembro. Óbvio, né? Quem não lembra da Elvira? Tá louco. Quem não lembra da Elvira não viveu... Não. Pelo menos dos 35 pra baixo, pra cima tem que conhecer a Elvira. Tu viu a Anitta outro dia fazendo cosplay de Elvira? Ficou mais ou menos. Não é a Elvira, né? É, não é a Elvira, mas ela fez o bagulhinho dos peitos assim. É, mas ela conseguiu rodar. É, é. Helicóptero, né? Boa, Julião. Essa máquina aí te ajuda a informar que tipo de treino a gente tem que fazer? Não. Essa máquina, ela te dá muita noção pra tua estratégia dietética. Pra tua estratégia dietética. Treino, cara. Treino é uma arte. E aí eu vou tomar a palavra. O Júlio é um dos maiores especialistas em treino do Brasil. Tá especialista? Especialista. Ó o Bonato. Eu tento. Caralho, mó tetão, mano. Na moral, peraí. Caralho. Cubico rosa ainda, velho. Caralho, que pôr. Que pariu, velho. Ô, Monarcão. Bate as tetas aí pra eu ver. Não, ele parece um Dantop. Parece um Dantop, eu juro. Caralho. Balança as tetinhas aí, Monarcão. Parece um Dantop. Ah, é verdade. Caralho, mano. Só que você não esquece, Jesusão. É porque ele tava fazendo uma postura ali na hora. Ó. Ó, já melhorou. Já melhorou, mas é assim o set que você tem que andar. É? É assim mesmo, sabia? É verdade. Você até pode fazer assim. Pois é, pra você ver como a sua postura tá ferrada. Então, agora balança de tetão aí, Monarcão. Ô, Monarcão, tem 46 mil pessoas ao vivo assistindo Você Pelado. Que erótica, hein? 46 mil ao vivo agora. Sexy, ó. Vendo Você Peladinho. Caralho. Você excitou 46 mil pessoas agora. Deixa eu dar minha camiseta, porque eu não sei agora. Não precisa, né? Pra quê, pô? Fica assim, mano. Fica assim, mano. Não, não vamos fazer audiência sofrer tanto, né? Caralho, mano. Acho que tem um nível. Tá imprimindo aí, Monricião? De sadismo, não dá audiência. Caralho, tu não imprimir o meu, vou ter que subir de novo? É, mano. É que a galera não falou nada dos seus peitos. Caralho, eu não cortei. De novo lá, o Igor. Tá, vou lá. O do Igor não foi? Ah, eu queria ser essa voz pegada. Caralho, burrão, mané. Na moral. E o bacanada aí embaixo, acho que da gente. Agora que ele vai no Brasil. Acho que é de mim, na verdade. Ô, Igor, qual você acha que é o seu percentual de gordura? Você tem noção? 30%. 30%. 30%. Vamos esperar os dois pra comparar? Vamos. Você sabe que 30%... Julião, tem a moral de você subir pra galera ver qual é o percentual de gordura de um atleta? Vixe, vamos lá. Dá pra fazer. Bora. Dá pra fazer. Dá pra fazer. Ele vai sacar a blusa aqui. Vixe, não tem um grama de gordura, velho. Vai ter que balançar as tetinhas. Também? No estilo pai do Todo Mundo Odeia o Cris. Tô ligado, tô ligado. Qual que é o nome desse cara mesmo? O Julius. Não, mas em... Terry Crews. Terry Crews. Terry Crews é muito foda, ele é muito engraçado. Ele é foda, cara. Ele é muito fã. Cara, acima de... Não tá tão ruim? Não tá tão ruim? Achei que era pior, viu? Não fala não, vamos deixar pra galera... Achei que era pior, Renato. Se quiser, vamos um braço de ferro aí, quero ver quem ganha. Caramba, Julião, eu também achei. Eu achei que ele ia dar uns mais pra cima da casa dos três, né? Ih, ele vai sair daqui pedindo pizza de novo. Cara, a gente tem que trazer você pro projeto, vocês dois por 60 dias. Nossa, imagina. É que é longe, né, a academia de vocês, né? É, fiquem em São Caetano. Então, mas se vou... Ah, São Caetano eu tô longe. Três dias. Eu moro na climação. Três dias. Ah, então é perto. Então é perto. Três dias a cada 30 dias seria o suficiente. Três dias a cada 30 dias? Isso, aí o resto você pratica aqui na área. Demorou? Porque aí três dias a gente ensina. Esse é difícil, né? Praticar o resto. Isso. Mas aí é que lá... O cara desafiou, começou a chover, eu taquei, eu comprei uma porra de uma esteira e agora é meu cabide. Mas não vai ser mais, porque você vai sair daqui... Você vai ver. Vocês ainda vão provar... Ó, a galera que tá aqui com a gente, vocês vão provar ao vivo, eles vão provar ao vivo, galera. A refeição do Júlio que ele tá usando pra preparação da confeição dele. Vocês vão ver que delícia. Tá na hora já quase, né, Julião? Tá na hora. Vamos só ler isso aqui e a gente já coloca aí. Eu lembro que eu tinha uma vez que você trouxe a tua refeição pra me embrandir. A minha era coxinha, lembra? Lembro. Era boa pra caralho, diga-se de passar de mandioca. A do Júlio é mais gostoso. A refeição dele é melhor, você vai gostar mais. Se vocês quiserem, tem uma aí pra vocês. Porra, vou experimentar. Não, vai provar, vocês vão gostar. Pô, o Jean tem que fazer também, velho. Faz aí, Jeanzão. Quer dizer, primeiro o Júlio faz, né, pra gente ver o que é um atleta de verdade. Mas é legal, porque a gente pegou uma pessoa, duas pessoas que estão em estágio de obesidade e o Jean, que é magrão. O Jean é ultramagro. O Jean é igual eu quando começou. Ah, é? É, exatamente. Tu era ectamorfo. Ecto. Ectomorfo. Vai lá, Julião, sobe lá. Vamos lá. Cuidado só com a câmera atrás. Hora de separar os homens e os meninos agora. O Júlio do Trigo. Caralho. Ele vai sacar a camisa aqui e você vai ver o percentual de gordura do bicho. Você não vai ver, né? Não vai ver. Você não vai ver. Enquanto o Júlio vai se trocando, olha que legal. Isso aqui é um dado que você pode guardar contigo. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui eu consigo. Não, não, não. Tá escondido. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver quem é. O cara é que paga o salário. Tuxê. Tchekmati. E aí quem que tá melhor? Caraca, velho. Eu quero ver vocês adivinhar quem é mais gordo aqui. É o Monark. Caramba. Vocês vão se assustar. Aqui eu consigo falar pra vocês... Se falaram que vão se assustar é porque é tudo. Aqui eu consigo falar pra vocês quantas calorias vocês precisam por dia. Tudo acima do que vocês comerem. Se não tiver atividade física... Vira banha. Vira banha. Só que a gente vai fazer alguns comparativos. A refeição de vocês pré-trabalho foi? Pizza. Pizza. Quantas fatias de pizza você comeu? Eu comi uma. Só uma? 370 calorias, 270... Alimentos como pizza... Massa integral a pizza, hein? Massa integral? Uau. Caralho, o cara tá ficando todo erótico aqui mesmo. Que porra é essa? Ele quer ter uma estatística perfeita. Nossa, se liga lá. Olha o percentual do meu duro do cara. Quase igual você, ô Igor. Igualzinho. Esse sonho é no futuro, pô. É você no futuro. Caralho. Falei pra você. Falei pra você. E aí, não vai pedir 5 minutinhos... Não, nem fudendo. Sem perder a amizade? Nem fudendo. Tá maluco. Como é que é o lance? 5 minutinhos sem perder a amizade. Na porrada. Olha lá a cueca dele enfiada na bunda, cara. Enfiada não é no máximo. Bora. Bora. Olha o meu peso, cara. É que na competição dele tem que bater peso. É. O Júlio, com esse percentual de gordura, ele ainda tem mais 9 quilos pra perder. até o dia da competição. Porra. Aí tem que ser massa muscular. Sem perder massa muscular. Não, não pode. E como é que faz? Ah, meu amigo. Tira água, tira. Tem muita gordura visceral. Nós temos muita gordura entre as vísceras. Às vezes você tem um abdômen definido e o cara tem 8% de BF. Porra. Onde é que tá esse percentual de BF? Muitas vezes a gordura tá entre as vísceras. Que é uma gordura que você tem bastante quantidade. E é uma gordura ruim, né? É a gordura que geralmente entope artérias. Igor. Vou morrer. Em breve. Vai. Eu garanto que vai. Eu só não sei como. Cara, eu arrisco o percentual de gordura do Júlio na casa de 6%, cara. Caralho. O bicho é seco, né? 6% pra ficar assim, tranquilo. Olha o peito dele, Júlio. Que bizarro. Júlio, ó. É, parece o meu. Parece o meu. Contrai o abdômen, Júlio. Olha isso. Caralho. Contrai o oblíquo aí pra galera ver. Olha isso. Que isso, o cara tem controle total de todas as musculaturas. Agora mexe a orelha. A carinha dele chapadão. Júlio, já que você tá aí, mete um duplo bíceps pra galera aí. Vai, vai. Aqui, ó. Maraca, araca. Aí, ó. Caralho. Caralho. Olha o vácuo. Caralho. Cara, posso falar? Por falar em double bíceps, cadê o Xandão? Ah. Cadê o Xandão? Xandão. Ele tá treinando ainda ou já parou? Tá treinando. O Xandão continua treinando tudo. Agora, quem tá indo muito no CT é o delegado da Cunha, né? Que é o nosso aluno. Aham. É. É, não. Mas ele veio aqui. O Gabriel veio tirar ele falando, é, que você tá tomando bomba, tal, tudo. Por isso você tá desse tamanho. Eu desafio o Gabriel. Gabriel, você tá desafiado. A vir no nosso centro de treinamento fazer um treino com a gente. Porque o delegado da Cunha aguenta. Vamos ver se você aguenta também. Tá convidado a fazer um treino com a gente. Aí você vai ver se é bom ou bom ou não. Caralho, aí. E eu? Posso ir lá não treinar? Pode. Quando o cara tira A na prova, né? Você vai ter uma experiência. Deixa eu ver. Vamos ver. Agora a gente tá no momento de julgar a prova escolar. Sabe qual o percentual de gordura do Júlio, cara? Quanto? 4,9%. Júlio. A cara dele de mal pra caralho. Meu Deus, velho. Tu tá seco, homem. Tu tá seco, velho. Ah, para de caveira já, ó. Ô, 4,9%. Como é que tu vai fazer pra emagrecer, então, esses 9kg aí? Fudeu, mano. É, tem que perder 4kg. Cara, ele vai ter que perder mais retenção de água. Porque há uma retenção. É muito comum a retenção de água pra nós atletas. Porque o carboidrato, quando você ingere, ele, cada molécula de carboidrato, puxa 3 moléculas de água. Então, ele vai ter que reduzir cada vez mais o consumo de carboidrato pra, consequentemente, reduzir essa concentração de água corporal. Que não é sadio. Aqui, nós estamos separando. Um homem ter 4,9% de gordura, ele já não está num ambiente sadio. Aham. Sadio sou eu. Por exemplo, eu estou fora de preparação, meu percentual de gordura deve estar norteando de 8% a 10%. É um cara seco. Se você ver, meu abdômen tá definido, tudo tal. O Júlio já tá em, a gente chama em on fire. Ele já tá em alta performance pura. Ele não consegue manter esse físico o ano inteiro. Pode crer. Não é o natural do corpo dele. Não, porque é muito restrito a dieta. Eu como 4 alimentos, né? Eu tô numa fase, porque eu sou um atleta da categoria super heavyweight pesado. Então, aqui, por exemplo, seria a fase que eu estaria pronto pra começar a comer e chegar no peso de competição meu que varia entre 116 e 118. Caralho! Esse é o meu peso de competição. Da antiga categoria, né, Julião? Exato. Dá quase pra eu competir nessa categoria. Nessa categoria que eu tô adaptando o meu peso, eu preciso estar com 109 quilos. Caralho! Você tá com quanto agora? 113 ali. 13. Caralho! Ó, quero um duplo bíceps também, hein? Double bíceps. Ó, o Jansão tem um six-packzinho ali, ó. Assim, se forçar... Quero um duplo bíceps também. Esse aí sou eu quando comecei a treinar, cara. Literalmente, tá? Se você pegar uma foto do Júlio quando jovem, era assim... Olha lá, Jansão, tem futuro aí, ó. Jansão, só depende de você. Ô, Jansão, manda um double bíceps aí. Saca aí. Aê! Caralho, o Jansão lembra o John Lennon, né, cara? O John Lennon era secão também? Era. Mesmo estilo. É. Mas o Jean gosta de fazer um cosplay do John Lennon. Fala aí, Jean. Esses pelinhos no peito aí. Não lembrava disso aí. Que porra é essa? A luz tava apagada. Não lembrava. A luz tava apagada. Copo torto pra caralho, velho. O Jean sem camisa, porra. Você tinha puxado se soubesse. É. Ô, mas fala aí. Como é que a gente tá, porra? Tô curioso, porra. Vou falar do Júlio primeiro. Vai. O Júlio tem 4.9% de gordura. Certo? Certo. Júlio tem 2.700 calorias pra comer parado. Caralho, bom demais. Quase 3.000 calorias pra não fazer nada. Pra ficar assim, ó. Em coma. Deitado. Vivo. Pra ele ficar vivo, o cara gasta quase 3.000 calorias, cara. Caralho. Se você for levar em consideração, 100 gramas de arroz tem aproximadamente 130 calorias. Quantos quilos de arroz ele... Dois quilos. Ele teria que comer 2 quilos e pouco de arroz. Isso daí é por causa dos músculos. Músculo. Isso. Músculo consome energia. E hoje eu tô com restrição. E assim, então hoje no total eu consumo 700 gramas de arroz por dia e 500 gramas de batata. Entendi. De carboidrato. Mil calorias só. Só é pouco. 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 Perto do que eu preciso eu tô em déficit. Entendi. Justamente pra conseguir perder esse peso e adaptar pra categoria. Faz sentido. Quanto você pesa? Cento e... Aqui, ó. Ué, não deixa eu falar não. Acho que é 110, né? Deixa eu ver. Se eu peso 111,7. Ó, você pesa 111,7. O Júlio pesa 113. A diferença de vocês está em 1,3 kg. Apenas. 1,3 kg. Ou seja, já posso competir? Teoricamente. Está praticamente pronto. Teoricamente, você poderia gastar, então, as mesmas calorias que ele? Teoricamente. Teoricamente. Se fosse por peso. Mas como o seu peso é de massa, muita massa gorda e não massa magra, o Júlio pode comer mil calorias a mais que você. A sua taxa de metabolismo basal é de 1.800 calorias. É uma boa taxa de metabolismo basal. Se você fosse um cara que comesse alimentos saudáveis, você não sentiria fome e conseguiria emagrecer. Porque você ia comer aí 1.700, até 1.800 calorias, que é o seu basal, e com a atividade física você ia gerar o déficit calórico que você precisa para emagrecer. 1.800 calorias de alimentos saudáveis, frutas, vegetais, entre outras coisas, é muita comida, cara. É. Agora, o seu percentual de gordura do Júlio 4,9. O seu percentual de gordura, cara, está em 37,6. Pô, padrão, pô. Muito mais que doce, seu otário, tá vendo? Ganhou, ganhou, ganhou. Ganhou, levou. Igor, você está com quase 40% de BF, cara. Isso é muito sério. É quase metade, cara. Isso é muito sério. Padrão, pô. Metade do seu ser é gordura. Ó, imagina uma pizza. Agora você imagina 40%. Eu sou só recheio, pô. 40% catupiry puro. 40% catupiry. Porra, que delícia. Não sobrou nada de frango, cara. Irmão, imagina isso, fritinho, assim, com uma batata. Fudeu. Nossa, dá até água na boca, cara. Dá mesmo. Dá mais pra mim, que tô na dieta. Você tem 37,6% de gordura. Vamos ver o percentual de gordura do Jean? Hã. Percentual de gordura do Jean, apesar de ele ser excessivamente magro, é o dobro do Júlio. O Júlio tem 4,9%. O Jean tem 9,6%. Ah, o Jeanzão, saudável. Caralho, o Jeanzão saudável. 9,6%. Saudável nada, só filé de borboleta. Só que aí a massa muscular dele tá muito abaixo da média também. Tá abaixo. A taxa de metabolismo basal dele é bem mais baixa. 1.600 calorias. Entendi. Porque é a carente de massa muscular. Pô, mas isso tá errado. Ele come que é um filho da puta e não engorda. Aí é o metabolismo. Entendi, entendi. Ele é como se fosse um carro gastão. Aham. É um Opala. Eu queria ser um carro gastão. Você é econômico, esse que é o problema. Eu sou um Fusion híbrido. Você é um Fiat Uno Mili. Cara, pra mim você é aquele Tempra Turbo. Eu sou Tempra Turbo. Tempra Turbo. É aquele cara que faz 2 por litro. Aham, tá. Sabe, 2,5 por litro. Mas na subida, hum, difícil. Nossa, a subida é maneira, irmão. A subida não vai. Mas cadê essa energia, gente? Cadê essas calorias? Meu pai. Ih, eu tô curioso, pô. Vamos lá. Quero saber. Agora é comparativo, né? Comparativo. Colocar as máquinas uma do lado da outra. Hora do racho. Eu sou um 3,0, eu acho. O Igor tem 37,6% de percentual de gordura. Já o Monark tem 27,5%. O Monark tem menos. Tô ganhando. Tô ganhando. Mas... Nesse quesito. Em peso. Que porra. Pra vocês terem uma ideia. Você tem 25,6 quilos de gordura no seu corpo. Não é percentual. Agora é peso. 25,6 quilos. Você, Igor, tem 42 quilos de gordura no seu corpo, cara. 42 quilos. Se eu... Ó, levando em consideração que gordura tem baixas calorias, baixo peso. Gordura tem baixo peso. Por conta da densidade ser menor, cara, daria... Cobriria metade dessa mesa de gordura, cara. Caralho, maneiro, mané. 40 quilos. Tá orgulhoso? 40 quilos. Não, não tô orgulhoso, não. Fala assim, quantos anos eu não demorei pra não ser isso? É dois sacos de cal. Quê? É dois sacos de cal. Pra tu ver, mané. Caralho. Cara, você tem dois sacos de cal de banha no corpo, cara. Dois sacos de cal. Você é muito preocupante, cara. Qual é, mané? Se tu falar assim, eu me sinto mal pra caralho. Mas eu quero que você se sinta mal pra você mudar. Não dá, eu tenho que fazer isso todo dia. Sabe por quê? 42 quilos de gordura corporal, provavelmente essa gordura já começa a penetrar no seu fígado. Sim, nas suas artérias. Formando a esteatose hepática. E você começa a penetrar essa gordura nas suas artérias. Aí você tem o problema da arteriosclerose. Esteatose hepática. E arteriosclerose são doenças que se você não abaixar o seu índice de... E diabetes, são doenças que se você não reduzir rapidamente seu índice de gordura, você sabe que serão elas que vão te matar. Associadas ao colesterol. Então, você tem alta produção de colesterol ruim, baixa produção de colesterol bom. Sem produção de colesterol bom, você não tem produção de testosterona. Então, você começa a ter problemas de ereção. Se você começa a atingir um certo nível, né? O percentual de gordura compromete. O percentual de gordura. Então, os gordão não transa. Dependendo do nível de gordura, ele vai ter dificuldade. É óbvio que toda regra tem sua exceção. Mas, na maioria dos casos, você vai ter um comprometimento do ato. É normal. Comprometimento do ato. Até a libido deve ir pro saco, né? Você viu? Não, é isso daí que acontece. É isso daí que acontece. Por conta de aromatização. Cara, ele tem muito hormônio feminino. Ele não tem uma produção boa de testosterona. Pô, eu devo ter bastante. Porque o tamanho das minhas tetas aqui estão entregando. Isso também tem ligação hormonal, com certeza. Mas eu sempre tive tetinhas. Você, a gente brinca que é o falso magro, né? Falso magro. De roupa, você não vê. Mas, sem roupa ou numa medição, cara, você é obeso. 27,5% de gordura é obeso. Se é pessoa de camisa, não vai te chamar de obeso. Sim, graças a Deus. Mas, sem camisa, por quê? Porque você tem gordura em alta concentração na região da circunferência abdominal. E gordura no peito. Que é a lipomastia, né? Pode crer. Tá aí, ó. Que mais? E a porcentagem de água, de músculo? Como que tá essa porra? Quer ver mesmo? Você tava aguardando, né, Renato? Você não queria deixar eles tristes. Porcentual de massa muscular do... Do Monarque. Do Monarque. Cadê? 28%. Que equivale a 38,4 quilos. Uma merda. Uma merda. É, carente, né? Mas ainda tá dentro de uma faixa normal. Entendi. A faixa normal é de 30,6 a 37,4. Entendi. Mas se a pessoa também, ela está abaixo da faixa normal, ela já começa a ter risco de sarcopenia. Que isso? Sarcopenia é uma doença. É a carência de massa muscular. Doença de massa muscular. E aí, sarcopenia tem risco... O pessoal não consegue mais se movimentar, ela tá dentro da camada. Ah, isso é fora. É muito difícil alguém tá fora do percentual normal, né, Jú? Ó, você tem 50 litros de água dentro do teu corpo. Caralho! Uma caixa d'água. Mas sabe o que é interessante? O Monarque também tem 50 litros, cara. Vai aqui pra mim, amor. Muita água. Caralho, você tem muita... Pelo percentual de gordura, você é um cara que tem muita retenção. Entendi. Eu não queria ter tanta retenção de água assim. Aqui é o seu. Seu? E a taxa muscular do Igor? A taxa muscular do Igor é parecida com a sua, na casa de 1.800. Ah, quantos calorias eu tenho que coisar? Aqui, ó. O projetinho tá pronto. Quantos calorias tu tem que coisar? Ah, tem 1.900 a 2.200.